Estamos de volta com o JR23, sempre trazendo as informações importantes que acontecem não só em Franca, mas também em toda a nossa região. E um projeto super bacana, a gente vai colocar aqui no telão da notícia para você as informações, inclusive, você já está acompanhando, esse projeto aconteceu nesse último final de semana, foi no sábado, né, produção? No sábado, com muita atividade, com muita conscientização e orientação para a população. Mais de 3.500 pessoas, na verdade, foram atendidas por esse projeto. Muito bacana, pode encher o telão agora com as imagens, né, para a gente acompanhar, para você que tem aqui no JR23 todas as informações relacionadas não só da cidade de Franca, mas também aquilo que acontece em toda a região, é destaque aqui também no JR23. Esse projeto, na verdade, é desenvolvido pela Eletrobras e realizou, neste final de semana, o projeto Aldeia da Cidadania, que oferece à população serviços gratuitos de saúde e orientações. Também, a emissão de documentos, além de atividades culturais e de lazer. Tudo isso voltado às comunidades vizinhas, às usinas hidrelétricas Luiz Carlos Barreto de Carvalho e Mascarinhas de Moraes, operadas pela Eletrobras Furnas. O projeto atendeu em Ibiraci, cidade vizinha a Franca, mais de 3.500 pessoas que passaram pela Escola Municipal Professor José Flávio de Freitas Zecão, no bairro Alto da Boa Vista. O atendimento aconteceu durante o dia todo. Começou às 9 da manhã, foi até às 4 da tarde. Os participantes fizeram consultas médicas, né, de pediatria e oftalmologia, também atendimento odontológico, a ferição de pressão arterial e o colesterol. Também teve caminhada, distribuição de óculos e ainda também, durante o evento, distribuição de mudas de espécies nativas da região, cultivadas no horto da usina Mascarinhas de Moraes, além de uma série de atividades para o público infantil. Além do apoio da Prefeitura, o evento contou com a participação de 84 voluntários. Só para você ter uma ideia, o Aldeia da Cidadania foi criado em 2003 e soma mais de 60 edições em diferentes municípios brasileiros. O projeto, inclusive, está alinhado com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que tem como objetivo implementar o desenvolvimento. E quem fala aqui no JR23, aqui na TV Franca, é o gerente de operações da usina Mascarinhas de Moraes, o Gustavo Moreira Granzotto, fala sobre as ações realizadas e a importância do projeto Aldeia da Cidadania. Esse projeto nosso visa o desenvolvimento social, o desenvolvimento sustentável de todas as comunidades em torno dos nossos empreendimentos. Então, assim, é um tipo de energia muito grande para a gente da Eletrobras, trazer todos os serviços de cultura, lazer, cidadania, saúde, para a população das comunidades. Muito bacana, né? Parabéns pela iniciativa e que essa iniciativa sirva de exemplo também para que outras nesse modelo sejam realizadas, levando a prestação de serviços, a orientação para a população das cidades aqui da nossa região.